Você vai contar ou eu conta? Do Jacinópolis. Cara, eu não soube. Conta. Cara, do Jacinópolis foi um show muito bom, gente. Nós fizemos a abertura do show e aí tá tudo filé. Tipo assim, é uma cidadezinha que o povo gosta demais da gente. Tipo, não é de costume, vem todo mundo pro show e tipo assim... É uma cidade pequena. Cidade não. Um distritozinho pequeno, uma vila. Vila, na verdade. Não é nem distrito, é uma vila. Não tem asfalto, essas coisas. E aí, um médio de umas 800 pessoas assistindo no show top. E aqui, uma criançada na frente. Tipo assim, um trem bem caseiro, foi no Pax Exposição. E aí, a gente fez a abertura e tal. E quando tava na segunda, terceira música, o Malo virou pra trás. A calça dele tava pocada um tanto assim, no fundo. E outra, velho, aí ele robou lá pela frente da pessoa e eu tentando dar sinal pra ele. Foi muito louco esse dia, né? Ô, velho. E a galera percebeu? A galera percebeu? Eu não sei, cara. Aí eu peguei e eu tava de cinto. Aí eu tentei, tipo assim, o Pax tava um tanto assim, sem dinheiro nenhum. E o dar sinal pra ele. Vem que aí ele forçar. Ele revolava pra frente. Foda-se com a cabeça baixa. Aí ele veio e eu tinha que levar da música. Pau, pau, pau. Aí foi. Aí eu fui e falei... Mala, Mala, a sua calça tá pocada atrás aí, né? Porque não, mas vamos ver se tá conseguindo resolver na cinta aqui. Aí eu peguei, deixei na batida lá, fui atrás da cortina, né? Peguei o cinto, arranquei e tenta ir. Aí ele colocou o cinto pra ele ir na calça. Pra ele ir com a mesa dela, não me descarregou lá e assim e tal. Não adiantou nada. Aí ele, não, eu fui e ele não falou nada também, não. Tipo, eu falei, mas eu seguro aqui, vê aí o que coisa. Se foda aí, ó. E já que, ó, tum, o hotel é longe, cara. E pegou e disse... Se vira aí que dói, ganchão. Ele montou na garota de uma foto. Mas ele vazou? Ele montou na garota... Não, ele foi buscar a roupa, cara. A roupa. Ele montou na garota da pop, só no meio de pessoas. Ó, chão. Não, aí eu vou segurar. Eu vou cantar nas músicas que é o canto solo, né? Chama. E aqui eu dibuiei as músicas e o mal na garota da pop. Tá um desinando. É, velho, é isso. Eu achei que ele ia contar outra coisa, mas ele foi buscar logo e já se não, velho. O dia que a calça... O dia que a calça... O dia que a calça... Esse foi o pior dia, velho. Então é, porra, viu, mano. Eu senti aí, cara, você tá doido. Que, tipo assim, ele passou umas duas músicas cantando e eu chamava a atenção. E ele foi real pra mim. Porque, tipo assim, a gente não segue um repertório certo. Não tem muito. Porque, só que assim, as primeiras cinco músicas, elas são sequência, né? Mas aí, após as primeiras cinco músicas, a gente vai dando aquele mesclado pra ver a pista. Porque eu posso trabalhar muito ao vivo. E, graças a Deus, hoje ele não tem essa dificuldade. Porque hoje o que a gente troca, se for música nossa, o povo consuma. Porque o povo conhece o nosso produto, né? Aí, eu fiz aquelas duas primeiras músicas. Na terceira eu vi e entrava a outra música. Eu fui e falei, cara, eu não vou parar agora. Entrei na outra música e dava sinal pra ele. Porque se ele cantasse só virado pra frente, naquele momento até não resolver, tava de boa. Aí, ele virava lá de pessoal e fazia assim. E eu tava rasgado, cara. Tava rasgado e era muito... Aí, depois, ela tá um tanto assim já, ó. Ela foi... Você vai lá rebolando aí, galera, tira uma foto? Mas tem um vídeo. A gente conseguiu resgatar um vídeo. Você não me pede esse vídeo pra eu botar no podcast, não. Não, não, não. Esse... Cara, muito louco. Esse dia foi... É muita situação. É muita situação. É muita situação.